Ó filho velho, tamanho de bichinho aí ó, pequenininho ele ó, dá pra tu, ah desgrumado, ele vai cavar, ele vai entrar e vai derrubar a casa, puxa mais não, puxa mais não aí moço, ó filho, o tamanho de sujeito, tá tu canasco, tá tu canasco, vai derrubar a alicerce da casa, cê é louco moço, Vigimari, puxa, puxa mais não moço, puxa mais não aí, 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 eu quero ver puxar, quero ver puxar aí mais, puta que pariu cara, de onde é que vem esse sujeito mesmo moço, puxa mais não moço, não puxa mais, não tem homem que puxar aí daí, ave marinho, Ah, não sai não, pega a mangueira d'água lá, tria, cê é doido, pega a mangueira d'água lá, ué, ave marinho, rapaz, pega a mangueira d'água, ele joga água aí, ele sai, a mangueira não vem aqui não, Ah, aí não tem quem puxar mais ele aí, vem ele, traz a água rapaz, ah, pode, ele vai derrubar essa casa aí agora, se você cava aí, ele derruba mesmo, ah, 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 ave marinho, Cari, ô, o bicho tem força, o bicho tem força que nem um boi, ah, ah, ave, faz a água negão, bate nele, ele não sai moço, vamos bater nele, Ah, três homens puxando o sujeito e ele não sai, ah, ai, voce, coca mais, arrumar o bicho, coca mais, Joga água, ele sai, não sai, metá água, Agora quando ele fogar um pouquinho Só puxar